Música 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 Não, 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 não Bala o cara vai! Fica na mola! Fica no que você vai! Fica no que você viu! Fica no que você vai! Fica! Fica no que você quer! Fica! Fica no que você vai! Fica no que você está fechando! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.